Estão ouvindo esse barulhinho, Fábão? Sabe o que é isso? É cinegrafista sem cinto de segurança. Desta vez, fomos conhecer de perto o Jaguar XJ, motor V8 5.0. E é claro, eu fiz o que todo mundo faria. Tirei uma casquinha. Vamos tentar sair rápido? Impressionante, você gruda no banco. O preço? 540 mil reais. É, não é pra todo bolso, não. 21 mil e 600 reais. Sabe o que significa esse valor? O IPVA desse carro. Nas ruas de São Paulo, é praticamente impossível medir o desempenho do carro. São 510 cavalos de potência presos no trânsito. Olha o trânsito. Uma das lições aprendidas hoje, não importa o carro que você tem, se ele é de luxo, se ele não é, você sempre vai ser um refém do trânsito de São Paulo. Sempre. Mas, num carro como esse, isso é levemente atenuado, porque você pode relaxar, sabe por quê? Porque aqui, nesse banco de trás, existe um massageador para as costas. Nada mal, né? Boa parte do motor e do chassi é feita de alumínio, que deixa o carro 150 quilos mais leve. Consumo médio de gasolina, 12,7 quilômetros por litro, segundo a Jaguar. Pelas nossas contas, 11,9. Olha só, essa aqui é a chave do Jaguar. Se você se aproximar com ela no bolso a um metro do carro, o carro abre automaticamente, o mesmo se você se distanciar. Um metro, as portas se fecham. Uma coisa que a gente percebe é que a Jaguar conseguiu equilibrar muito bem dois quesitos, esportividade e luxo. Você pisa, o carro responde, tem um motor muito forte e, ao mesmo tempo, é bastante confortável. Lição número 2. Placa de fiscalização eletrônica é a maior inimiga desse carro. A câmera que fica próxima ao para-choque ajuda o motorista a estacionar quando a marcha ré é acionada. Olha só, marcações amarelas indicam caminho livre. Laranja, atenção. E vermelha, parou, parou, parou. Sabe o que é mais difícil em uma reportagem como essa? Voltar para o meu carro depois. Para o meu carro depois. Ha, 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 ha.